O Superior Tribunal de Justiça absolveu o porteiro acusado em 62 processos apenas com base em reconhecimento fotográfico. No primeiro comparecimento à delegacia, a vítima descreve o suspeito de roubo como jovem, pardo, com cavanhaque e magro. Dias depois, ao participar do reconhecimento fotográfico de um suspeito, a vítima afirma que o criminoso seria negro, magro, aparentemente 1,75m de altura. Apesar das inconsistências nas declarações das vítimas, o porteiro Paulo Alberto da Silva Costa, de 33 anos, foi preso pela Polícia Civil em Belforrocho em 2020 e acusado em 62 ações penais, a maioria por roubo. A irmã do rapaz, Paula Amanda, alega que apenas uma foto apontada pelas vítimas foi o suficiente para Paulo ser condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a oito anos de prisão em regime fechado na penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro. Sempre a mesma coisa, que tinha pele negra e que era alto ou baixo. Nem chegaram muito a ouvir a gente, assim, só depois, assim. Ele também estava em pandemia e ficou meio que tudo meio que parado, mas, assim, ele não chegou nem a falar nada na delegacia, contar a versão dele, assim, tentar se defender. De acordo com os autos, Paulo não tinha antecedentes criminais, até que fotos dele, retiradas de redes sociais, foram incluídas no mural de suspeitos da delegacia. A partir daí, com base nessas imagens, as vítimas passaram a apontá-lo como autor de crimes de roubo, sem que houvesse, na fase policial ou em juízo, a realização de diligências ou a juntada de outras provas que confirmassem a suspeita. Ao julgar o habeas corpus, os ministros da terceira sessão do STJ ressaltaram o entendimento da corte de que apenas o reconhecimento fotográfico não serve como prova cabal de crime. A relatora, ministra Laurita Vaz, apontou que há circunstâncias que exigem maior cuidado na valoração da prova, especialmente quando há contradições entre depoimentos. Há diversas inconsistências e contradições nas descrições feitas pela vítima a respeito dos aspectos fisionômicos do suspeito, o que indica a possibilidade de reconhecimento falho, dado o risco de construção de falsas memórias. Além de definir o caso como um erro jurídico gravíssimo, o ministro Rogério Esquete Cruz enfatizou que a polícia tem condições de utilizar outros meios investigativos. Não é possível que esta prova seja a única a ser produzida. E a polícia pode fazer mais. Porque quando se trata de crimes de colarinho branco, a polícia requer interceptação telefônica, interceptação telemática, juntada de câmeras de áudio e vídeo, testemunhas, busque apreensão. Por que em roubos somente esta prova gera condenação? Porque são pessoas pobres, pessoas invisíveis, pessoas sem recursos para custear uma boa defesa. A terceira sessão concedeu a ordem para absolver Paulo da imputação em uma das ações penais e concedeu a ordem de ofício para determinar a soltura imediata em relação a todos os processos, cabendo ao juízo ou tribunal avaliar se a situação tratada nos autos é a mesma examinada pelo STJ no caso que levou à absolvição. O colegiado também ordenou que a decisão seja comunicada à Corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto